Simão passa, está batum simão, hop e hop e ocupa. Passou Aruba, toda a anfitrião, Aruba, a host e reunião, que ainda é ministro, tanto de Holanda, ministro de Justiça, e nós podemos mencionar o nome, Ferdinand Grapper House, ministro de Justiça de Corçou, Quincy Grigori, ministro de Justiça de Saint-Martin, Cornelis de Weiver, e corpos-chef de Aruba, Andro Hou, Maurício Sambo, da corpos-chef de Corçou, e também P.G. de Aruba, Alexandre Van Damme, e P.G. de Corçou, Saint-Martin, e a best-eiland, Roger Bos, e a presença também da staatssecretária, Raymond Knops, pois é um elenco de todo o reino que está presente aqui, e mais claro, dirigido também, para ministro de Justiça de Aruba, senhor Andin Becker, a trata da JVO. O que é a JVO? A JVO é a justiça de 4-Landos-Overleg, que, mesmo que durante o processo aqui, a vindo a renovar, a extender o protocolo, afirma um protocolo novo, para o RST, com a Recherche Sammo's Working Team, afirma um outro protocolo também, quando a gente chama o Camar Protocol, com o Conelis de Maragio 6, protocolo, que quando a gente encerra, isso é o RST, é o Sammo's Working, para combater a criminalidade entre o reino. E isso é o Camar, por exemplo, se está temporal, está somente a solicitação de tributo, temporal, por exemplo, se a gente tem uma expertise, para o passaporte falso, por exemplo, se a dispensa de um ato, se amanhã faz férias, como se outro ano, e não tem um mancadro onde está aqui, para a fase inicial, está a peticão, como se está temporal. Toda a casa, o que eu quero explicar? Durante a fulla trajetória aqui, a ministra de Justiça, Andin Becker, a vir da sala aqui, na múltipla ocasião, desde o ano passado, a riva tema aqui, da fase de preparação. Também nos assenta com o SPA, com o sindicato de polícia, nas duas ocasiões, e também escuta de uma banda, a ministra também assenta com o parlamento, da fase de comércio, que representava o outro partido, também assenta com o parlamento, e junto, nós estamos contentos com a ministra, a considerar e recomendação, não tanto do parlamento, mas também recomendação, e talvez preocupação do SPA, e de certa maneira, incluir tudo isso aqui, no protocolo, a logra, historicamente, firma, no protocolo, que seja regla, que amanhã, se algo passa, por exemplo, com a Rússia, não é certa forma, a parte mais, é a possibilidade do EIT. Pois, em todo caso, nós queremos, a logra, um grande e histórico, para o governo, e qualição aqui, segundo o mérito de Becker Pesaki, e não somente sei, a logra também, um projeto piloto, para poder, chegar no Academia de Lei Común. começando aqui, e aí,